e aí meus amigos mais um vídeo hoje vamos jogar aí bad boys miami takedown demonstração como sempre será que agora vai gravar? é a terceira vez que tento gravar esse jogo e por algum motivo que eu não sei, não gravo, vamos lá então tá alto fiz duas lives, dois dias seguidos, já não deu bom não fiquei com muita dor de cabeça às vezes a gente tem que conformar né, com o que é para a gente, com o que não é para a gente vamo lá vixi maria, jogo de tiro ainda bem que esse aqui, ainda bem que esse a mira é um pouco maior né deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, nem lembro esse negócio de gangue assim rapaz esse dia eu joguei um jogo que parecia um narc só que é no japão tá ligado? eu nem vou tentar gravar ele que é na verdade tem que gravar né, mas vamos deixar para depois é bem bizarro mesmo o jogo não só não 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 os Uish! Tá, tá! Uish! Ah tá, tô moscando, hein! Uish! Isso aí evaporou, hein! Ué! Nem sei o que que eu apertei aqui! Ah! Quadrado! Tem uns comandos diferenciados aí, né! Eu preferi ir no palhão, tá ligado? Vai atirando no refém, vai atirando em qualquer coisa! Tá ligado! Já era! Ó! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Uish! Tá ligado no Bad Boys! O joelho, filho! O joelho é tenso! É isso aí, ó! Bad Boys! É isso aí, ó! Bad Boys! É isso aí! É isso aí! E o abraço! Ó! Toi! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto